rapaz olha como ficou bonita a luz da piscina meu deus do céu ficou bonita demais moço eu nunca esperava que estava bonita rapaz a luz da piscina é tão forte que ardeu na risa da gente não é merda que está aqui na água não rapaz você pode ver que está limpinha eu e meu esposo tomei banho aqui hoje aqui ó tem que soltar ela porque ali tem 50 milímetros de água ali solta ali sozinha ela é sozinha entendeu ó ó que bonita para agora que eu vi que o troço é bonito mesmo agora que eu vi que o negócio é bonito mesmo tá bom meu deus do céu além disso tem aqui a praquinha solar lá né que abastece aquela lanta de jardim ali ó e a outra lá refletor liga ali ó eu não as todos eu vou chegar a deu narizagem só por deixar ligada na noite não agora que resolvi quiero ver não posso ligar na noite não porque cá de bicho conheci alguns de edipe de bicha o já tem é um bichão ali, parece, ó. Aqui é um bichão ali. Não, não é não. É dessa foia. Tá vendo aí? Eu acho que não dá pra... Ó, você viu o bicho passando aqui? Você viu o bicho passando aqui? O bicho passou na gota aqui, tá? Ó. O bicho tá passando aqui. Então, cara, ó. Lá é o lado da rua ali. Então, sim, ó. Liga aqui. Rapaz, chega... O troço é tão forte. A luz é tão forte. Chega a ardeia. Aqui, ó. Chega a ardeia. Aqui eu quero morrer. Quero ser enterrado com tripe e tudo aqui. Ah, meu velho. Quero morrer. Quero ser enterrado com tripe e tudo aqui. Quer dizer, aqui. Abro aqui. É meio catatumbo, cara. É não, cara. Aqui é o lugar de eu colocar churrasco. Colocar pano da toalha. Aqui é uma mesa. Corta o churrasco aqui, né? Ali, assim, ó. Olha lá a piscina. Olha que linda. Rapaz, olha que bonito, cara. Rapaz, chega a ardeia o nariz da gente. Que é tão forte que é aqui. Rapaz, você não consegue enxergar ela. É a mesma coisa que eu acho que a ardeia o celular aqui, ó. Só que lá é, acho que é 12 ledzinhas. Engorda o celular. Forte, forte mesmo, tá? Ah, meu velho. Chega a ardeia o nariz da piscina. Olha lá. Olha lá, ó. Meu Deus, olha. Puxa. Puxa aí, velho. Rapaz do céu. Vou colocar na pauta aqui pra mim e até pra dentro. O celular é minha. Entendeu? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui dentro do meu quarto aqui, ó. Aqui tá fresquinho, cara, ó. Tá com 25, ó. E o ar tá com 25. Ó. A cama capturou alguém. A cama capturou alguém, cara. Aqui, ó. Aqui, ó lá. Lá na cozinha. Deixa eu deixar lá lá, na cozinha. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é... 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 Olha lá, lá é... É cinquenta e cacetada de polegada, lá. É sessenta polegada. É a... Sessenta polegada. Agora vou ver aqui... Vou ver, quer dizer? Agora vou ver... Ah, porque tá preto e branco, não dá pra ver a cor não, porque tá preto e branco. Olha lá a piscina, a luz de LED tá acesa. A luz de LED tá acesa, só que tá preto e branco. É isso mesmo, já viu tudo já, eu pensei que havia cor lá, o negócio da piscina lá, não dá pra ver não, cara. Não dá pra ver não, olha o colchão, olha o colchão. Não dá pra ver não, cara, não dá pra ver não.